Entregou para o Canteiros, Canteiros bota para Allan Patrick, de novo no Canteiros, o argentino domina, tentou o levantamento lá na ponta direita, a bola é para o Pará, achei que está pedindo, Pará fez o levantamento, GOOOOOOOL de Everton para o Flamengo! Everton número 22, o Sheik se desmarcou mas o Pará foi convicto, fez um passe para o Everton que cabecheou no contrapé do Danilo Fernandes, comecinho de jogo da Arena Pernambuco e o Flamengo sai na frente com Everton!